Incentivar o contato com a literatura desde os primeiros anos de vida. É com esse objetivo que o Expresso da Leitura está visitando os centros municipais de educação infantil. Aqui, as crianças têm a oportunidade de conhecer obras e músicas infantis, reforçando o trabalho que é realizado em sala de aula. A gente incentivar os pequenos alunos desde os primeiros anos de vida, até contato com a literatura, porque somos nós os exemplos das crianças, para os pequenos, porque eles se espelham muito em nós adultos. Importantíssimo para o desenvolvimento das crianças, por meio do que é disponibilizado aqui no Expresso da Leitura, que ele vem trazer para nós o mundo da literatura, o mundo da fantasia, as crianças podem se desenvolver de uma forma plena, preparando eles para a cidadania, pois através dos livros eles aprendem questões relacionadas à vida. A administração municipal mantém um projeto para favorecer a formação de bons leitores. O Expresso da Leitura é um ônibus articulado que funciona como uma biblioteca itinerante. O incentivo para a prática da leitura desde a infância contribui para o próprio desenvolvimento intelectual e também social das crianças. Para isso, os pequenos contam ainda com uma novidade, os recursos musicais, tudo para incrementar o projeto e ampliar os resultados. Bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você, de novo, Bom dia só, bom dia mar, bom dia mundo, Começa a cantar, bom dia a você, que é meu irmão, Bom dia a você, que é de coração, bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você.